Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é a moça, uma pessoa vai te surpreender e virá atrás essa semana. Vou revelar as letras iniciais do nome e o sobrenome do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Então adapte aí a tiragem a você. Energia da mesa hoje é a energia da ciganinha. Agora, coloque três vezes o número oito e a palavra ativar, ativa a energia da ciganinha na sua vida. Deixa eu pegar as cartas que traíram aqui. Quero lembrar vocês também da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, vocês já sabem, né pessoal? Vinte e um, nove e oito, meia, cinco e cinco, meia, sete e sete e meia. Resposta é dada no mesmo dia. É o único canal aí, pode procurar que te responde no mesmo dia, sou eu. Por isso que a procura é grande, pessoal. E além de tudo, o resultado é bom, né? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Então não perca tempo, procura aqui o Cigano Ívoa que vai valer a pena. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Vou fazer uma promoção de consultas aí, pessoal. Promoção da promoção para consultas completas, hein? Vai ser um presente para vocês aí. Bom, opção um, o cristal amarelo. Opção dois, o cristal verde. Opção três, o cristal rosa, pessoal. Uma pessoa vai te surpreender e virar atrás essa semana de você. Para quem não conseguiu fazer a escolha e dar uma pausa no vídeo, eu vou iniciar para o vídeo não ficar tão extenso. Para você que escolheu o cristal dourado, vamos ver aqui. Quem é essa pessoa que vai te surpreender essa semana, que vem atrás de você? Primeiro eu vou fazer a leitura para você que já teve relacionamento sério, já foi casada ou casada, noivo, noiva, namorou sério. Começamos com o rei de corpos. Essa pessoa que vai te surpreender essa semana é uma pessoa que hoje, hoje, acredita que está com capacidade de resolver qualquer problema que vocês possam ter tido. Essa pessoa pretende resolver o problema que vocês tiveram. Essa pessoa passou por algum tipo de mentoria, algum tipo de reflexão, aonde essa pessoa hoje sabe a sua importância. E sabe também que deve e tem que te pedir algum tipo de perdão, algum tipo de desculpa. Essa pessoa sabe que te deve algum tipo de explicação. E por isso, essa pessoa vai te surpreender, positivamente querendo te procurar. O tarot responde para você o seguinte. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem muito apego a você. É uma pessoa que recorda muito do que vocês viveram, do momento de vocês. Então, essa pessoa não vai ficar mais parada ou parada. Por quê? Tem muita gente que nem contato tinha mais com esse ser humano. E isso é por pouco tempo. Essa pessoa hoje vibra uma energia de resolução desses obstáculos que ainda afastam você. O cinco de copas fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que pode estar se separando de alguém, caso estejam com alguém, ou até mesmo já se separou dessa pessoa, tá? E esse ser humano se arrepende muito por ter se afastado de você. E aproveitando esse momento que ele ou ela está passando, essa pessoa vai unir útil ao agradável, tá? Vai te procurar com a intenção de reconciliação também, tá? Essa pessoa aqui tem o sentimento de culpa por vocês não estarem juntos. E por isso vai se movimentar. O Sergi Paus fala pra gente que essa pessoa aqui hoje acredita que se se movimentar agora, vai ter um amor retribuído da sua parte. Essa pessoa acredita que o momento favorece para que vocês possam se acertar. Então, essa pessoa tem como realização pessoal vir atrás de você, te procurar. Isso vai ser uma surpresa boa pra você, pra maioria das pessoas. E com isso essa pessoa acredita que vai ter uma realização pessoal. Vai poder, assim, ter um momento com você pra poder explicar tudo aquilo que aconteceu. O Dois de Espadas fala que essa pessoa sabe que tem que equilibrar a situação com você, sabe que tem que fazer escolha ou até mesmo já fez escolhas, mas fato é que essa pessoa agora não vai mais ter aquele bloqueio emocional, aonde não demonstrava pra você o que sente, o que queria, não falava dos sentimentos. Então, essa pessoa vem modificado ou modificada. As de ouros, essa pessoa vem querendo uma oportunidade, uma nova oportunidade, com muito desejo, com muita vontade, e trazendo realmente aí planos e equilíbrios pro relacionamento de vocês. Essa pessoa acredita muito que se vocês conseguirem se reconciliar, vai ser diferente. Se a pessoa acredita que vocês podem dar muito certo. Se a pessoa acredita muito no amor entre vocês. Por isso que finalizou com alguém. Agora, pra maioria das pessoas, posso te confirmar que essa pessoa finalizou ou está finalizando com alguém. Pra poder voltar pros seus caminhos. Pra você que está conhecendo alguém, ou já conhece, tá? Pra você que quer um novo amor, adapte a sua realidade. Esse ser humano aqui, moça, essa pessoa vai te surpreender. Virar atrás de você, essa semana. Vai falar com você os planos que ele ou ela tem. Essa pessoa quer investir no relacionamento com você. E pensa, sim, com muita vontade e com muito desejo em você. E acredita plenamente que esse relacionamento pode acontecer, sim. Essa pessoa acredita que você é um ser humano com coração bom. Essa pessoa já te olha, sim, com um certo desejo, com uma certa vontade de estar junto. E esse ser humano, como eu posso te dizer, essa pessoa vê em você uma energia pra viver um grande amor. Então, essa pessoa quer arriscar. Essa pessoa deseja arriscar. Porque não quer se arrepender de não ter tentado, tá? Então, independente da sua situação, se você está conhecendo alguém ou já conhece, nunca teve nada sério, vai acontecer, sim, um tipo de relacionamento entre vocês. Fala pra você. Essa pessoa aqui, hoje, acredita que está no caminho certo, tá? Pra conquistar você. E acredita também que você vai retribuir, tá? Essa vontade que ele ou tem de estar com você, de investir nesse relacionamento. Essa pessoa tem um pouco de medo, é normal. Porém, a vontade de estar com você vai falar mais alto, mais forte. E muitos de vocês vão iniciar um relacionamento com essa pessoa nova. É um novo amor, realmente, pra sua vida. É um relacionamento aí que vai colocar a sua vida de um eixo, tá? Aqui fala de muita riqueza, muita prosperidade na sua vida amorosa com essa pessoa. Essa pessoa terminou com alguém, ou você que terminou com alguém, por isso essa pessoa agora está preparada ou preparada pra poder investir em você, tá? Essa foi a tiragem do cristal dourado. Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês que mesmo que a letra não combine, não quer dizer que a leitura não seja pra você. É apenas uma tiragem com muitas energias, né pessoal? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixa seu like. Primeira letra, do nome, do sobrenome ou do apelido. Temos a letra V, segunda letra, a letra O, terceira letra, a letra F. Quarta letra, temos um Y. Quinta letra, a letra G. E a sexta e última letra, a letra T, do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que vai te surpreender e virar atrás essa semana de você. Ok? Muito forte, muito forte a espiritualidade, hein? E o recado da espiritualidade pra você, meu amigo ou minha amiga, do cristal dourado. Qual o recado que a espiritualidade traz pra você hoje? Vamos ver? Mantenha a mente aberta, sua alma gêmea pode ser diferente da que você tanto queria. O que isso quer dizer? Muitas vezes você sonha com o tipo de pessoa, com o tipo de situação, mas não necessariamente a pessoa vai ser como você queria. Mas essa pessoa pode ser assim, sua alma gêmea, pode trazer pra você a felicidade que você tanto merece. Então abre a sua mente pra isso, tá? Salve a Ciganinha! Eu sou o Cigano Igor. Opa, tchau, Ryo. Pessoal, coloque três vezes o número sete... Não, o número oito. Coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia da Ciganinha na sua vida. Pra você que escolheu o cristal da cor verde, participe da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, isso mesmo, de nove horas às dezessete horas, tá bom? A resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já comprovou a eficácia dos trabalhos. Bom, pra você que escolheu o cristal da cor verde, uma pessoa vai te surpreender e virá atrás essa semana de você. Vou revelar agora primeiro pra vocês que já tiveram relacionamento sério com essa pessoa. Já foram casado, casada, já foram noivos, já namorou sério, já namorou junto. Três de ouros. Essa pessoa que vai te surpreender é uma pessoa que hoje gostaria de superar algum tipo de obstáculo, problema, dificuldade que vocês tiveram, ou até mesmo brigas. E essa pessoa acredita que pode transformar essa situação de vocês e as coisas podem florescer. Se a pessoa está disposta ou disposta a começar um trabalho, começar a se dedicar pra retomar essa relação, com alegria, com amor, com abundância, essa pessoa está tendo a ajuda de uma outra pessoa. Alguém abriu a mente dessa pessoa. Por isso essa pessoa acredita muito na evolução da situação de vocês. Essa pessoa vai sim te surpreender, virá sim atrás de você. Essa pessoa pensa em você, deseja em você. O oito de copas fala que quando essa pessoa virou as costas, quando vocês brigaram, houve o afastamento, essa pessoa virou as costas sentindo amor, gente. E essa pessoa não consegue deixar o passado pra trás. Essa pessoa não te esqueceu, independente do tempo, esse ser humano não te esqueceu. E essa pessoa hoje tem como concretização, como objetivo, ainda ter um tipo de felicidade com você. Felicidade essa que é uma reconciliação, voltar a falar com você. Para daí ver o que vai acontecer, o que pode acontecer, ou se vai acontecer. O rei de espadas fala que esse ser humano não vai medir esforço para te reconquistar. É uma pessoa que hoje quer uma coisa mais sólida com você, quer lutar pra ter isso novamente. E essa pessoa vai tomar muito cuidado quando vier falar com você, porque não quer realmente que você entenda de uma forma diferente. Essa pessoa quer você, está arrependido ou arrependida por algo que te fez, e vai lutar pra te demonstrar que hoje essa pessoa não vai trazer mais um relacionamento desigual. Se a pessoa quer se igualar a você, quer demonstrar sentimentos, quer demonstrar atração física, se a pessoa ama o seu poder de sedução, e essa pessoa vai te dar realmente aí prosperidade no amor e prosperidade financeira. É o que esse ser humano deseja pra você e vai lutar pra fazer isso, tá? Seja espada, essa pessoa vai te procurar sim, tá? Virar atrás de você, tá gente? E falo pra você, essa pessoa vem atrás de você, essa pessoa vai se movimentar, vai querer reparar a situação, o erro que comentei com você aí, tá? É uma pessoa que te vê como um novo panorama, te vê de uma forma diferente. Tem amor, tem desejo, tem vontade de estar junto. E o Sete de Paus fala simplesmente que essa pessoa está tomando coragem pra tomar uma decisão que vai influenciar na vida de vocês. Vem surpresas boas aí, se a pessoa reavaliou o relacionamento que vocês tiveram, sabe que foi o pilar de muitos dos problemas, e está disposto ou disposta a mudar isso, tá? Se a pessoa acredita na reconciliação, acredita no bom resultado, e vai querer te recompensar por tudo que te fez. Então esse ser humano vai eliminar suas dúvidas e quer começar de novo, gente. Aqui estamos falando de uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, está muito arrependida ou arrependida, e vai usar todos os artifícios para poder corrigir essa situação. O Dois de Onos é muito claro, que fala de possibilidades sim, que vocês vão ter de ficar juntos, e fala de um equilíbrio, e fala que esse ser humano vai pedir uma segunda chance para poder tentar fazer as coisas diferentes, tá? Vocês voltam até a amizade, e dessa amizade renasce o amor que vocês tinham. Forte essa tiragem aqui do cristal verde. Para você que está conhecendo alguém, ou já conhece, você que está solteiro, ou solteiro quer um novo amor, essa pessoa vai te surpreender e virar atrás de você essa semana, vai falar com você o que quer e o que lhe deseja. O Dois de Onos fala que essa pessoa vem até você querendo simplesmente um sucesso inicial. O que seria isso? Iniciar algum tipo de relacionamento com você, com estabilidade, com uma transformação para a sua vida e para a vida da pessoa. Essa pessoa tem o intuito de trazer alegria e abundância e amor para os seus caminhos. Essa pessoa é uma pessoa que vê a oportunidade de vocês crescerem juntos, e vê a oportunidade desse amor crescer, esse amor que vocês têm pelo outro. Ou essa admiração, ou essa vontade de ficar. Cada caso é um caso. Fato é que essa pessoa agora resolveu deixar o passado para trás, e vai sim se permitir vivenciar uma história com você. Está decidido ou está decidida? E essa história sim, é uma história que tem tudo para ter estabilidade, para ter uma harmonia, para ter bons momentos. Só vai depender de vocês para que tudo dê certo. O ser de ouros fala que essa pessoa tem muita atração física por você, muito desejo sexual, mas não é só isso. Essa pessoa realmente quer ter uma prosperidade com você amorosa, essa pessoa quer investir nessa relação, essa pessoa quer a sua amizade, e aí por diante quer te conquistar. Vai agir com rapidez, tá? Essa pessoa hoje é um ser humano que quer tudo de forma clara, quer tudo de forma honesta, é uma pessoa verdadeira, e é uma pessoa que vai demonstrar para você uma grande compreensão das coisas, e vai conversar com você. Depois dessa conversa, muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, vão iniciar um relacionamento, tá? Relacionamento esse que está levando essa pessoa a tomar essa coragem, essa decisão, e iniciar com você tudo aquilo que você planejou na sua vida toda, para a sua área amorosa. O dois de ouros fala de grande possibilidade da felicidade real acontecer na sua vida, a espiritualidade dando uma segunda chance na sua vida amorosa, outras pessoas a terceira chance, para você começar de novo e dessa vez começar de uma forma boa, e você vai ter sim a felicidade que está a você destinada. Salve a ciganinha! Coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Vou revelar agora as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Se você gostou, já deixa o seu like aí para ajudar o crescimento do canal. Se inscreve, é muito importante. Cristal verde, primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Temos a letra B. Segunda letra, temos a letra I. Terceira letra, a letra K. Quarta letra, a letra H. Quinta letra, temos uma letra E. E a sexta e última letra, a letra W. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Qual o recado da espiritualidade para você em relação a essa pessoinha? Eu sou o Cigano Igor. Todos os dias tem vídeo no canal. Então já se inscreve aí para você ficar sempre ligadinho, ligadinho. Opa, a carta pulou, eu vou aceitar. Bom, o recado do universo para você. Você merece amor, você é uma pessoa amável. Olha que gostoso. A espiritualidade está trazendo para você a realização da sua vida amorosa que você tanto queria. Então olhe para o céu aí, agradece a Deus, agradece aos orixás, agradece a espiritualidade. E tudo que é seu está vindo. Bom, pessoal, participe da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Você que escolheu o cristal rosa, moça, uma pessoa vai te surpreender e virar atrás dessa semana de você. Vou revelar também as iniciais do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Chega mais, vem pra cá, vem. Pra você que escolheu o cristal rosa, eu vou fazer a leitura primeiro. Pra você que já foi casada ou casado, ou já morou junto, já foi noivo, adapte a sua situação. Valete de espadas. Essa pessoa que vai te surpreender é um ser humano que tem ciúmes de você. Mesmo vocês estando longe, afastados, vocês terem terminado o relacionamento. Essa pessoa hoje está com ciúmes, quer se comunicar com você, vai te procurar, vai te mandar mensagem, vai evitar briga. E essa pessoa vai tentar resolver a situação de vocês. É um ser humano que hoje vibra momentos difíceis, porque está entre a cruz e a espada. Essa pessoa não sabe, tá? O que faz? Por quê? Porque até então estava com uma outra pessoa ou uma outra situação, só que não consegue te esquecer. Por isso que vai te surpreender, vai largar tudo e vai vir atrás de você. Você vai tomar um susto, tá? Oito de copas fala que essa pessoa não consegue esquecer o passado. Essa pessoa não consegue te esquecer. Você é o amor da vida dessa pessoa. E cada vez que o tempo passa, essa pessoa tem mais essa consciência, tá? Por isso esse ser humano ainda volta para os seus caminhos querendo essa renovação. Essa pessoa vai se movimentar. Até porque quando vocês se afastaram, terminaram, essa pessoa virou as costas sentindo o amor, tá? Essa pessoa tinha desejo por você, aumentou o desejo, não diminuiu. E o medo de te perder é muito grande. Essa pessoa vai escolher uma direção. Essa pessoa vai te dar uma vitória parcial. Essa pessoa vai se movimentar. Acreditando muito na possibilidade de ter um triunfo. Triunfo é esse que seria uma reconciliação com você. Essa pessoa se mexe, gente. Essa pessoa não vai demorar a se mexer. O quatro de espadas fala que essa pessoa está fugindo de um envolvimento que ele pode estar tendo nesse momento, ele ou ela. Essa pessoa não quer mais sofrer. Tirou um tempo para ele ou para ela mesmo. E após fazer essa reflexão, essa pessoa está decidida ou decidida a agir. E para que essa pessoa possa agir, tem você no meio. Então essa pessoa vai parar de seguir o caminho que está seguindo. Esse caminho cheio de espinhas, esse caminho que nada está dando certo. E vai te procurar. Te procura com vontade de ter uma abertura, de ter uma resolução da vida de vocês. Essa pessoa hoje, hoje está vivendo de aparência. Sabe que o amor dela ou o amor dele é você e vai lutar por você. Vai te surpreender, mas esse ser humano vai te procurar aí, tá? De uma forma boa, de uma forma leve, de uma forma tranquila. É o que a espiritualidade manda te dizer através da ciganinha. Coloque três vezes o número oito e a palavra te vai, hein? Para você que está conhecendo alguém, ou já conhece, você que quer um novo amor. Essa pessoa vai te surpreender e virar atrás de você essa semana. Bom, aqui fala para a gente o seguinte. Uma pessoa vai se comunicar com você, vai se movimentar porque está com ciúmes, tá? Te vigia, vai te mandar mensagem querendo marcar um encontro. Nesse encontro, esse ser humano vai te falar que passou ou estava passando por momentos difíceis e vai agir com honestidade para poder ter uma oportunidade com você novamente. Essa pessoa gosta de você ou deseja você. Para você que nunca teve oportunidade com essa pessoa, essa pessoa vai se entregar a você. Vai te falar que está passando por algum tipo de problema, mas quer realmente dar uma oportunidade. Nas duas situações, eu posso te garantir uma coisa. Sua vida amorosa sendo renovada e essa pessoa deixando o passado para trás e investindo em você. Ou seja, pessoas que querem um novo amor, você vai ter esse novo amor. Aqui só pede para você esquecer de vez o seu passado também. Para que esse novo amor dê certo, tá? Muitos de vocês já conhecem essa pessoa ou outras pessoas estão conhecendo. Fato é que vocês vão iniciar um relacionamento. Essa pessoa vai te surpreender, vem atrás de você, vai te falar coisas que você não sabe, vai demonstrar uma preocupação por você, vai querer tirar você de algum tipo de problema que você possa estar passando, vai agir demonstrando carinho, amor e respeito e também demonstrando sentimentos. E isso vai fazer com que você dê uma oportunidade a essa pessoa. Para quem já está ficando, que aqui já tem gente ficando com essa pessoa, esse relacionamento vai ficar sério, tá gente? Aqui a ciganinha fala que você vai viver esse relacionamento. Essa pessoa tem medo de perder você, ou medo de perder essa oportunidade e vai se envolver cada vez mais com você. Recado do universo para você. Vamos ver? Lembrando, deixa o seu like e ativa o sininho para você ajudar o canal. O recado do universo para você hoje, do cristal rosa. Solte os problemas de controle, permita que a situação se desenrole naturalmente. O que isso quer dizer? Dependente do seu problema, do que você está passando nesse momento, o momento é de você viver. Pare de ficar pensando no negativo, nos seus problemas, tá? Isso não vai melhorar nada. Dê uma chance a você mesmo, viva esse amor, esse relacionamento. Solte essa energia que as coisas acontecem. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com você. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Temos a letra S. Segunda letra, temos a letra A. Terceira letra, a letra N. Quarta letra, a letra X. Quinta letra, temos o U. E a sexta e última letra, temos a letra Q, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Ígua. Agradeço a todos vocês por mais um vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever e deixar o seu like. Um beijo no coração de todos. Que o povo cigano abençoe a sua vida hoje, amanhã e sempre.